Fala pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo graças a Deus está tudo bem, nascimento e construção, né? Pessoal, hoje eu vou instalar o vaso sanitário desse banheiro e do outro, né? Só que eu só vou mostrar para vocês, dar as dicasinhas só nesse aqui, né? Depois eu mostro no outro, pronto. Vocês lembram quando eu mudei nessa casa aqui, eu mudei os canos que as medidas não ficaram corretas, né? Depois do revestimento colocado, vem cá meu cano, mostra aqui de pertinho, ó. Vocês lembram que eu falei a medida para vocês, ó, aqui onde eu marquei, ó, 30, ó, 30, também aqui, onde vai ser a marcação que eu vou furar, ó. Eu marco aqui no eixo, aí eu faço um girozinho, posso afastar mais um pouquinho meu cano? Eu marco e faço um girozinho para eu não errar o eixo, né? Aqui eu tenho um anel vela vaso, que é uma cera, eu costumo usar ela, né? Eu gosto de usar e prefiro, né? Porque o que é que acontece? Todo o dejeto que cair aqui, ele não vai ter nenhum problema de cair fora, né? E ainda vou usar mais esse tapetezinho aqui, ó. Esse tapetezinho aqui, para não voltar mal o cheiro, né? Aqui eu tenho os parafusos, são bocha 10, né? Eles estão aqui. E não tem como eu ficar direto em nenhum vídeo mostrando, eu só estou mostrando o começo aqui e depois eu mostro. Aqui é a descarga, ó, acoplar, ó, da caixa acoplar, vai ser instalada em cima, né? Vai ser instalada em cima. Deixa eu só mostrar para vocês ali, para que vocês entendam. Aqui é a tampa, né? 3 e 2 descargas, né? E a medida correta, igual eu falo para vocês, depois de pronta, de pronta, é 30 centímetros para o eixo do cano. Até 29 dá, mas vocês trabalham na base de 30, para ficar aquela vaguinha aqui. Depois, quando eu tiver com ela instalada, eu vou mostrar direitinho para vocês verem como é que vai ficar. Aqui tem o engasso, como está ali meu cano? É o chicote, o engate, o chicote, tanto faz, como queira falar, né? Aqui está a curadeira. E é isso, pessoal. Daqui a pouquinho eu mostro mais para vocês. Antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like para fortalecer, ó. Segue aí, Nascimento Constituição, aí. A gente é um batalhador, que nem vocês sabem, né? Trabalha com alimentação para esses animais em rua. Mostra de tudo aqui, Nascimento Constituição, mostrando de tudo, né? E quando tem que dar uma dicasinha, eu sei que a maioria sabe como assentar, instalar vaso sanitário, né? Só que eu gosto e sempre está explicando nos meus vídeos para vocês aí. Beleza? Daqui a pouquinho que eu volto mais. Olha aí, pessoal. Já voltando com ela quase instalada, né? Já coloquei a caixa copa em cima. A gente aperta com a chave de fenda. Já furei os parafusos, né? E coloquei, ó. Deixa eu explicar para vocês. Vou levantar aqui, ó. Para vocês verem, ó. Porque eu colei, mas aí não custa nada para poder mostrar para vocês aqui, ó. Como ele é. O anel é da vaso. E aqui a gente coloca o tapetezinho, ó. Já botei os parafusos. Eu vou apertando de acordo com o necessário no vaso. Beleza? Aí estou colocando aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ele cai 100% aqui no eixo. E não tem como ele esborrar para um lado e nem para o outro. Ele cai sempre aqui, né? Eu usei... Na verdade, eu nem gosto de usar esse tapete aqui. Eu só uso mais o anel, né? Mas meu cliente comprou e a gente vai usar. Eu já tenho alguns vídeos aí falando que eu não gosto muito, não, de usar, não. Esse tapete. Só gosto mais dessa cerazinha. Esse anel é da vaso. Beleza? Vou continuar aqui. Daqui a pouco eu mostro ela pronta já dando a descarga para vocês verem como ficou, né? Como instalar vaso sanitário. Beleza? Pronto, pessoal. O vaso sanitário foi instalado, né? Ele está faltando a tampa, né? E meu cliente não comprou ainda, né? Mas isso aí é acessório. Depois bota, né? Agora vamos para a hora da verdade, né? Se vai dar certo ou se não vai, né? Já está cheia. Já está cheia. Não dei nenhuma descarga ainda. Vamos dar a primeira descarga. Agora. Apertar aqui. Olha. Será assim? Se dá para descer, os menininhos, a criança. Agora vamos lá. Se vazou em algum canto. Se não vazou, não vazou nada. Aqui eu ainda gosto. Eu já cortei. Já tirei o excesso do tapetezinho, né? Mas eu ainda gosto de fazer um rejuntezinho aqui. Arrudeando. Está vendo aí? Falta limpar, né? Porque ela está toda suja aqui. Já tem muito tempo que meu cliente comprou, né? Beleza? Agora vou instalar o outro. Aí depois eu já mostro o outro pronto. Eu não vou mais falar como é que fura e tal. Porque eu já fiz isso. Vocês já viram aí, né? Beleza? Olha aí, pessoal. O outro já foi instalado também com sucesso. Olha. Não testei nada ainda. Ela encheu aqui já, ó. Já está cheia. Agora vamos para o teste. Dá vazão. Dá vazão da água. Para nós ver. Se vai dar certo. Ou não. Vamos lá. Isso aí pislado. Para ficar bem melhor. Lembrando que ainda falta a tampa do vaso. Meu cliente não comprou, né? Olha, ó. Chama. Ô, menino. Deu top de verdade. Eu agora vou fazer um rejuntozinho para eu colocar ao lado, né? Sempre é bom. Botei o tapete, botei tudo. Mas eu vou fazer um rejuntinho, né? Para ficar legal. E o vídeo de hoje só foi esse, né? Tamo junto. Muito obrigado. Se inscreve e deixa aquele like. Aí eu ensinei. Eu dei dica. Para quem está começando. Para quem não sabe. Como instalar vaso sanitário, né? Beleza? Eu tenho um vídeo no meu canal aí. Um vídeo antigo. Instalando um vaso, né? Ele foi até bem visualizado. Esse vídeo aí. É um vídeo antigo. Eu vou deixar o link dele aqui. Para quem quiser visitar ele lá. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.